Hoje foi uma demonstração clara que o vereador Arnaldinho não é contra a cidade, não é contra a administração, não é contra o prefeito. O projeto do prefeito que foi enviado a essa casa, nós fizemos questão de ajudá-lo. Fomos lá, fizemos emendas para melhorar o projeto de lei. Projeto de lei este, que não estava conforme mão da legislação. E nós ajustamos para que futuramente a atual administração, o atual prefeito, não possa ocorrer improbidade administrativa. Quero dizer que o vereador Arnaldinho é a favor do povo, é a favor da cidade, não é contra a, não é contra a B. Quando nós subimos a essa tribuna, apontamos o dedo e mostramos que está errado nessa administração, é para que acerte. E quando nós viemos aqui nessa tribuna, falar o que está errado nessa administração, é porque nós tentamos o diálogo lá na prefeitura e não fomos ouvido. Assim como a população não tem sido ouvida nessa administração, que eu considero como desastrosas. Mas nós estamos aqui e vamos ajudar o que for possível a Vila Velha a avançar e desenvolver. Muito obrigado, senhor presidente.